A mocha bustão tem vários benefícios. Os chineses fazem chá também da artemisia vulgares e da artemisia cinense, que é essa erva que tem aqui. A fumaça também pode acalmar e tudo mais, porque esse cheiro não é tóxico, então não vai prejudicar uma alergia, por exemplo. Porém, a ação relaxante da acupuntura na mocha bustão é principalmente o esquentar da agulha, que o que é a acupuntura? A acupuntura é só agulhinha. Normalmente a maioria dos acupunturistas humanos só fazem agulhinha e não colocam nenhuma técnica associada. A técnica associada a mocha bustão, o que acontece? Ela faz uma vasodilatação ali no local da acupuntura, certo? A vasodilatação, então vem mais sangue pra ali, vem mais células de defesa e se a gente for pensar de uma maneira geral no corpinho dele, até no cérebro, acaba estimulando mais serotonina. Você já viu quando você está com uma cólica ou uma dor nas costas, você bota uma bolsinha de água morna, você acaba relaxando? Então, pra gente conseguir explicar, é como se fosse esse mecanismo. É um mecanismo do quentinho que dá o relaxamento. Só que como a gente está colocando nos pontos de acupuntura, a gente acaba estimulando no cérebro essas substâncias relaxantes. Então acaba que vai relaxando mais. Além de uma dorzinha que possivelmente ele tem na perninha, você concorda comigo? Igual a sua dor na coluna ou uma cólica, você colocar o quentinho, o que aconteceu? Ele está relaxando, ele está ficando com menos dor, ele está vendo que está sendo bem gostoso pro organismo dele, pro corpinho dele, ele está se sentindo bem.